Porque assim, dúvida pra mim é um negócio que eu gosto de falar. Peraí, eu vou lá perguntar pra Cabral, porque Cabral é meu brother. Ah, perguntar porque a dúvida é uma coisa. Quando que vocês vão embora? Tá vendo, não é assim que fala. É, como então? Porque assim, pareceu que a gente não gosta da presença de vocês? Então não tem nada a ver com isso. Até falo pra ela direto que, porra, Cabral é um irmão pra mim. O que eu falo?